Atom, policia! Corre! Policiais costumam lidar com o mal encarnado em vários tipos de criminosos, só que existem forças malignas que desafiam os nervos até da mais destemida agente da lei, como se vê no thriller Legado nos Ossos. Na artetura vive Amaya Salazar. Recém saída de uma licença maternidade, essa investigadora encara um mistério sinistro relacionado a uma série de assassinatos que ela mesmo solucionou um ano antes. Só que um réu que estava para ser julgado se suicida e deixa um bilhete para Amaya onde escreveu uma única palavra. Tartalo. Tartalo, ou Tártaro, é um personagem na mitologia básica, uma figura gigantesca de um olho só, parecida com o Cíclopes da mitologia greco-romana. Ele vive em cavernas nas montanhas e devora jovens. Voltando ao personagem, ao mesmo tempo em que precisa estar presente na vida do seu bebê para amamentá-lo e tal, a Maya tem que dar conta das suas tarefas como investigadora, que incluem desvendar o que está atrás dessas alusões à Tartalo, presentes ao lado de vários cadáveres que ela vai encontrando. Complexo, viu? Bom, e descobrir os responsáveis pela profanação de uma pequena igreja onde deixaram um braço amputado de bebê. Essa missão tem um grande peso emocional para a Maya, claro, né? Porque a policial é obrigada a voltar a Elisonzo, a sua cidade natal. Elisonzo é uma vila do norte da Espanha, cercada de florestas, palco de mitos. Um lugar, assim, repleto de superstições ancestrais do qual ela sempre quis escapar. E quanto mais se aprofunda nessa investigação, mais a Maya vai percebendo que essa trama nebulosa pode envolver o que? Sua própria família. Legado nos ossos é a segunda parte da trilogia Bastam, baseada numa série de best-sellers da escritora Dolores Redondo. O filme é uma continuação de O Guardião Invisível e antecede a conclusão da saga Oferenda à Tempestade. Todos os filmes têm a direção de Fernando Gonçalves Molina e funcionam de maneira estanque, ou seja, se sustentam sozinhos. O produtor alemão Peter Naderman, responsável por longas baseadas na série Millennium, escrita por Stig Larsson, adquiriu os direitos de adaptação para o cinema dos livros de Dolores Redondo. Assim que o primeiro volume foi publicado, ou seja, a autora mais vendida na Espanha no gênero thriller policial. E Dolores gosta de dizer que mesmo que haja vários elementos mágicos no universo que ela criou, como bruxaria, ocultismo, as suas histórias são super realistas. Mas a atmosfera de suas narrativas, muito bem captadas pelo cinema, causam esse arrepio, assim, sinistro, de um jeito muito intenso. Tão intenso, tão intenso que dá vontade parafrasear o poeta e dizer que os corvos que aqui crocitam não crocitam como lá. Capitou? O homem é livre para decidir. Mas há um limite. Uma fronteira. Um momento. em que só alguns são capazes de dar um passo mais. Sou policia. Estou acostumbrada a lidar com o mal. ayım para a luz. Vocês tem o que significa, tártalo. Eu falo da verdadeira essência do mal. Eu falo do homem que chega ao casa e estrangula a sua mulher mientras duerme. Exce o seu bebe, se faz a cena, prende a televisão e se queda dormido plácidamente. O que has feito? Eu falo da verdadeira essência do mal. Pode que tenha a sensação de que não tenha terminado seu trabalho. Porque ainda não tem algo pendente.